A unidade de pronto atendimento 24 horas na Zaleste de Campo Mourão tem ficado assim nos últimos dias. Bem diferente do que vimos em março. Para o médico Vinícius Tadeu Barroso, que acompanha desde o início da pandemia a evolução dos casos, esses dias tem mostrado a eficiência das medidas de prevenção. Semanas a gente teve uma diminuição importante do número de casos. Mas é claro que essa diminuição é reflexo das medidas que foram adotadas nas semanas anteriores. Então, tudo que foi feito, toda a dedicação, foi muito importante, porque nesta semana, em específico, diminuiu muito o número de casos, o número de procura e até a confirmação dos pacientes com Covid. Imagens cedidas pela enfermeira-chefe mostram leitos vazios dentro da unidade. Em compensação, de acordo com o hospital, o lado clínico geral aumentou drasticamente a procura. Sobre a Covid, alguns pacientes ainda necessitam de atendimentos. O número de leitos continuam disponíveis aqui. Nós temos, acho que, aproximadamente 12, 13 leitos para Covid e enfermaria. Mas hoje estão sendo utilizados somente 4 leitos. A gente agradece demais a colaboração da população, todo o esforço que tem sido feito, porque há duas, três semanas atrás a gente chegou próximo a um caos, que é um colapso. Tinha paciente no corredor, oxigênio praticamente escasso, material de insumos praticamente escasso. Os profissionais da enfermagem, os profissionais médicos, os colaboradores cansados. Nós ainda estamos cansados, porque a gente está no meio de uma guerra. Mas isso foi muito importante, porque desta forma a gente conseguiu aliviar. Mas isso não significa que a gente deva relaxar. Pelo contrário, a gente tem que usar isso como um incentivo para a gente continuar. Para que nas próximas semanas a gente não se depare com isso. Porque os materiais ainda estão escassos, os profissionais ainda estão muito cansados. E continua vindo sim, pacientes, diariamente, atendimento e ainda continuamos tendo casos graves. Então é muito importante a gente manter essa vitória que a gente conseguiu até agora. Por enquanto, a movimentação na UPA está tranquila. Mas o feriado de Páscoa, que já passou, traz uma preocupação para os profissionais de saúde. A superlotação e o aumento no número de casos devido às festas realizadas e às aglomerações. Toda vez que a gente se depara com o feriado, ou mesmo o final de semana, onde as pessoas que não querem ajudar, que não tenham amor ao próximo, que não se preocupam com o seu ente querido e fazem aglomerações, vão para festas, fazem happy hours, se encontram informalmente, isso pode gerar um transtorno, uma preocupação muito grande. Então, provavelmente, nas próximas semanas a gente vai ter o reflexo do feriado. Esperamos que as pessoas tenham se conscientizado, tenham se preocupado para que isso não ocorra.